Talvez... Você deveria pegar o f***ing trigger. Quem não viu o último vídeo, eu passei essa primeira fase aqui. Hoje vamos para a segunda, que é essa que está aparecendo aqui. Então a gente só vai iniciar aí. Vamos que vamos. Vambora. Opa. Tem como a gente escolher alguém aqui, cara. Mas eu acho que a gente só tem esse primeiro carinha liberado aqui. Essa primeira roupa. Então a gente vai do jeito que der, né? Caraca, a musiquinha está amarrada. Olha só. Tuts, tuts, tuts. Vou sabotar. A primeira coisa que eu quero fazer é sabotar os esquemas aqui dos negócios aqui. Ok, eu mexi aqui. Vral, eu vou já fatiar aqui, né? Não. Caraca, eu passei por aqui pra dentro com o corpo do cara, velho. Vai, bota aqui dentro. Tem o cara vindo aqui. Dança, 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 dança. Vral. Vamos sabotar o bagulho aqui. Vamos sair fora, ok? O cara, o vagabundo gordo. Toda vez é o gordo que tem que ver que alguém morreu, velho. O banco do telefone é longe, tá ligado? Eu vou estar dançando aqui, a polícia nem vai saber que fui eu. Tem como... Eita, tem como... Tem como sabotar a bebida aqui, mano, velho. Ninguém viu. Eita, virou. Alguém viu, alguém viu. Cadê esse ninho? Eita, tem um telefone ali. Meu irmão. Tem um monte de gente dormindo aqui, velho. Ó, os bobeiros desistiram do negócio ali e foram embora, velho. Peguei dois pontos de escape. Eu escapei, mano, mesmo. Tem, tem, tem. Dança, 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 dança. Aqui. Pegar um tripliquinho aqui facinho. E vim pra cá, né, pra dançar um pouquinho. O cara tá me batendo por quê, velho? Prova que fui eu que fiz alguma coisa aqui, meu irmão. Oxe, tá tirando. Ah, não. Tá de sacanagem isso aí, meu irmão. Oxe. Se é racista, vai ser isso. É porque eu sou preto. É porque eu sou preto. Tem como mexer isso aqui? Tem. Caraca! Meu amigo. Olha só o que aconteceu aqui, velho. Vrau. Vrau. Não vai ligar pra ninguém, não. Uh! Tu, 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 tu. Só mexer isso aqui. Alguém, o povo já tá desesperado, já sabe. Nem que aconteceu as corridas em tempo. Ele já tá tudo doido, já. Aqui, mata aqui. Coisa aqui. Sai aqui. Como se nada tivesse acontecido. Vou lá pro meio da festa dançar um pouquinho agora. Quero ver se alguém vai beber esse aqui. Ah, o garçom bebeu. Olha o garçomzinho ali, ó. Ih, tá envenenado, tio. Cachoro. Olha o outro carinha aqui, o gordinho que bebeu também. Vai todo mundo morrer. Os bombeiros não morrem, velho. Caraca. Dança aqui, né? Isso. Oxe, o cara vai entrar lá, velho. Toma, não morreu. Eita. Nossa, 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 nossa. Não me viu, não me viu. Vai morrer também, vai morrer também. Oxe, não morre não, cara. Vé, como assim? O cara entra aqui e não morre, velho. Não, isso é sacanagem. Olha o garçom. Que tá envenenadinho no negócio. Não morreu. Ô, louco. Dança aqui. Primeiro os que tá acordado. Tei. Três os que tá dormindo. Tei. Tem como me esconder aqui? Uma dádiva dos ninjas. Ô, louco. Cara, mano. Ó, o cara viu gente morta ali e tal. Não, mas não sabe que fui eu, então. Só volto pra cá, ó. Tei, 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 tei. Ô, caramba. Como assim? Eu tô sendo perseguido? Eu tô sendo seguido? Eu tô sendo seguido? Parece que sim. Tô. Tô. Caraca, Liz. Sai fora, sai fora. Corre. Corre. Não, corre, mano. Mano, na moral, eu tô apertando pra correr. O bicho tá apertando no dano normal, mano. Eu não tô indo pra um lugar seguro, não. Véi, se eu soubesse que não tinha a escapatória dessa parte aqui, velho. Sai daqui, mano. Não, véi. Oxe, ele não tá conseguindo me bater, velho. Olha, ele tá parado, ó. Ele não tá conseguindo me pegar. Eu vou ficar aqui, então. Uma hora ele vai, uma hora ele vai cansar, eu acho. Ó, o bicho não tá conseguindo. Caraca, agora foi. Ficou meia hora. Ah, não. Tá de sacanagem. No quanto aqui, brau. É o garçom querendo dormir, né, maluco? Não quer trabalhar, não, né? Vagabundo. Ameia vir alguém morto ali. Já vai denunciar, já. Já vai ligar pra polícia. Um líder. Acho que se eu ficar aqui, cara, é uma boa. Dançando aqui, suave. Aqui, ó. Brau. Brau. Agora corre. Dança aqui um pouco. Ei, ei. O cara caiu aqui dentro aqui, sozinho, ó. Aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Falei que não vai, então não vai. Agora corre, né? Deixa eu sair daqui. Muito suspeito aqui. Aqui. Corre. Não sabe que fui eu. Ninguém sabe que fui eu. Vou voltar pra cá, vou dançar. Vai, vamos entrar aqui. Brau. Deixa eu pegar o corpo desse cara aqui. Fazer isso aqui. Beleza. Que aí ninguém sabe que fui eu. O policial tá aqui. Oxi, como assim? Eu tenho cara de meliante, por acaso? É claro. Ele tá vindo atrás de mim, mano. Tá atrás de mim ainda, mano? Será? Não sei, esse aqui. Tá perigoso esse aqui, viu? Eu nem tenho cara de suspeito. Mentira! Eu vi o mar ali, velho. Já vi o viajinho do mar ali. Eu estou tampando um negócio ali que eu nem sabia que tinha. Pô, o cara deixou a mala aqui, mano. Como é que pega o bagulho aqui que eu esqueci? Esqueci, mano. Aí, eu peguei uma roupinha. Deixa eu ver. É, eu mudei de roupa, mano. Caraca! Vai, tá, eu vou aqui. Brau, 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 brau. Morre. Corre, 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 corre. E aí, ninguém quer beber um negocinho aqui, não? Pate, capim de caplau. O que, velho? O que você está falando? Morre, como assim? Cara, o que esse pessoal tem contra mim, mano? Ficar aqui de boa, suave. Eu ainda não entendi como é que funciona esse negócio aqui, cara. Mas, interessante. A gente sai a coisa lá e sai aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. Opa, opa, epa. Peguei no flagra, peguei no flagra. Eita, ferro. O Tony aí. Ela vai correr, vai correr, vai correr. Vai correr, vai correr, corre, corre. Isso, isso, isso. Vai para o lugar deserto. Eita, mano. Ninguém vai ligar para o... Ninguém vai ligar, não. Ninguém vai ligar, não. Ninguém vai ligar, não. O que o rei de novo faz? Com o bait geral aí, ó. Então, galera, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Se inscreva nos canais parceiros na descrição aí embaixo. Quando se inscrever no canal parceiro, vai lá no último vídeo dos caras. Comenta hashtag RK. Que assim eles vão saber que foi através das minhas divulgações que vocês chegaram no canal deles. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Essa chacina aí, essa facada geral. Falou e até a próxima. Tchau.